Olá, eu sou o João Moreno do Vale, sou o diretor aqui da Escola de Música A Voz do Povo. Estou aqui com o meu professor da Escola de Música, professor de teclado, meu amigo Riquelme, que vai dar uma palavra aqui sobre a escola. Olá, tudo bem? Professor Riquelme, conhecido como Riquelme, professor de acordeão, professor de teclado aqui na Escola de Música, eu ministro o curso de teclado e a Escola Voz do Povo aqui no Parque João do Vale, em Pedreiras, ela já é uma referência, né? Tanto a nível de Pedreiras como também de toda essa região. Uma escola que vem abrindo as portas para os futuros talentos, né? E também aqueles que já estão na música e querem aperfeiçoar a sua técnica, ter aquele conhecimento teórico. Então, nós, o que a gente oferece, a gente convida a sociedade de Pedreiras e também de região que venha a conhecer um pouco do nosso trabalho e ver o que nós podemos oferecer para essa cultura tão rica aqui de Pedreiras e região. É bacana, né? É a gente, né, Riquelme, tem aula aqui de teclado, bateria, violão e o nosso coral, né? Nosso canto coral. E a gente convida, né, que venham novos alunos aqui para a escola, né? Que façam as inscrições, né? Tão inscrições abertas aqui para novos alunos, novos talentos, né? Ajudar, né, Riquelme, a gente formar novos talentos aqui de Pedreiras e região, né? Do médium e do mearim no início e todo, né? E o professor Riquelme foi um dos fundadores aqui da escola, né? Junto com outros professores, o Jalf, o Salviano e a gente, né, Riquelme, assim que pulou aqui a escola de música, a gente... O meu sonho, né, que logo o professor Riquelme abraçou era a gente implantar aqui na escola uma aula de... um curso de acordeão. E o Riquelme foi uma das primeiras pessoas que abraçou essa causa. Logo, logo de cara, né, me deu força para a gente iniciar esse projeto. Então, hoje a gente iniciou aqui uma campanha, né, Riquelme, para a gente ver se a gente consegue uma doação, né, dessa sanfona, para a gente poder implantar aqui na escola de música a voz do povo, no Parque João do Vale, esse curso de acordeão. O Riquelme vai falar um pouco mais, né, sobre esse nosso sonho, né, Riquelme? É, a escola, a escola de música aqui do... a voz do povo, situada no Parque João do Vale, ela é uma escola a nível estadual, né, ela é do Estado. Mas sabemos que a parceria entre a iniciativa privada e o poder público, ela só tem a beneficiar a comunidade. O curso de acordeão, ele é um tanto dependioso pelo custo do instrumento. Porém, não são tantos instrumentos, né? Uma base entre cinco ou seis acordeões, ele já fica de bom tamanho para iniciar a primeira turma. Então, a escola, ela está aqui aberta a... Aqui vocês venham, observem a estrutura e fazem parceria conosco, né, os empresários, com certeza, no momento que faz a doação dessa, né, pela lei fiscal, ele vai ter benefício lá no imposto de renda. Então, ele não vai simplesmente só doar, ele vai ter o benefício dele também e vai estar beneficiando toda a comunidade de pedreiras e também região, certo? O curso de acordeão, ele é de suma importância para a nossa região porque o forró, ele é um ritmo predominante aqui no Nordeste e no Maranhão não é diferente. E o que nós observamos é que tem poucos acordeonistas em atividades aqui no Maranhão. É um instrumento que está praticamente escasso, né, pouco se vê e nós estamos abrindo aqui as portas, né, para que possamos formar novos profissionais na área desse instrumento. Curso esse que você não vai encontrar nem em São Luís, que é a capital, que é onde tem a nossa E-Mem, né, e se for observar no Maranhão, não tem um curso de acordeão. Então, pedreiras, no momento que ela implantar esse curso, vão ser mais referência ainda porque a única cidade do Estado que vai ter um curso de acordeão é oferecido pela Escola de Música do Estado. Então, é mais um destaque para pedreiras também, toda essa região aqui. E a sanfona, né, foi a companheira, né, na... Em toda a trajetória do meu pai, né, das músicas dele, sempre teve um parceiro dele, que estava com a sanfona dali, né, para fazer as músicas. Eu presenciei meu pai fazer uma música... Acho que a única música que eu presenciei foi meu pai fazendo com o Julinho do Acordeão. Isso lá no Rio de Janeiro. Uma música que ele fez chamada Maguada, que foi para a Clara Lune gravar. Então, a sanfona, para mim, na minha vida, desde criança, né, ela tem essa importância, né, porque eu vi meu pai compondo uma música com um parceiro dele, que foi o Julinho do Acordeão. Então, é o meu sonho, é implantar aqui na Escola de Música, a voz do povo, o curso de sanfona. E eu estou aqui, né, fazendo esse apelo com o professor aqui, com o Rick Dark, fazendo os empresários, para quem possa nos ajudar, está doando aqui uma sanfona, para a gente poder iniciar o nosso curso de sanfona aqui no Parque do Anduvale, na Escola de Música, a voz do povo. E para fechar, vamos fazer uma música, né? Vamos lá. Vou tentar falar isso aqui, que é o ícone de Ivão do Vale, que foi regravado por Luiz Gonzaga, entre outros artistas reconhecidos nacionalmente. Bebei o trem de Terezina, traçando o vinho do Maranhão, atravessei o Pacaíba, ai, ai, que dor do coração, e o trem da nossa, naquelas lenhas, levando bradas, tomando lenha, tomando lenha, soltando bradas, Tanto queima como a trada, Tanto queima como a trada. Bom dia, Caxias, terra morena, de Gonçalves Dias, não nasce em ar, a vida e pra cidade, com o meu corpo e o Pacaçal, e dessa vez não vou ficar, empreendendo-se, naquelas lenhas, levando bradas, tomando lenha, tomando lenha, soltando bradas, Tanto queima como a trada. Tanto queima como a trada, Tanto queima como a trada, o atalho de Codó, o folclore do Catimbó, gostei de ver, a moça de rubla, vou com o papo, os passageiros, e com o meu mostrano, e o trem da luz, naquelas lenhas, levando bradas, comendo lenha, comendo lenha, soltando bradas, Tanto queima como a trada, Tanto queima como a trada, a lua, para o atalho, e os ciarenses acabam de chegar, meus irmãos, uma safra bem feliz, cês vão para a pedreira, assim, o braço do Luiz, e o trem da doce, naquelas lenhas, traçando bradas, comendo lenha, comendo lenha, soltando bradas, Tanto queima como a trada, Tanto queima como a trada, Peguei o trem de Teletina, traçando o rio do Maranhão, atravessei o Pataíba, a lirade do coração.